As ações da Companhia Aérea Azul desabaram ontem após a possibilidade da empresa entrar com pedido de recuperação judicial. O Bruno Meier tem mais informações. Uma quinta-feira para ser esquecida na Azul. As ações da Companhia Aérea chegaram a desabar mais de 25% e as negociações foram interrompidas. O motivo da queda avassaladora foi a possibilidade, segundo uma reportagem da agência Bloomberg, de a empresa entrar com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Esse seria o pior cenário para a Companhia Aérea que está em dificuldade de lidar com uma dívida alta e que procura opções para se livrar do problema. A esperança, segundo a reportagem, é a fusão com uma outra companhia aérea, a Gol. O negócio teria a missão de convencer os credores de que a união das companhias aéreas contaria com mais perspectivas de crescimento e com uma dívida menor. Azul trabalha ainda com outras opções. Trabalha ainda com uma potencial oferta de ações, segundo uma das fontes ouvidas pela reportagem. Além do mais, a empresa cogita emitir títulos de dívida por meio da Azul Cargo, um braço rentável de negócios da companhia focada em cargas. No entanto, nenhuma das três opções na mesa animou o mercado financeiro. Como se viu, ao longo do dia, as quedas ficaram acima dos 20%, chegando a 26% de queda na B3, a Bolsa Brasileira. Azul diz que a notícia publicada foi, abre aspas, mal interpretada, fecha aspas, e reafirmou uma série de ações que havia divulgado anteriormente, como negociações com a rival Gol e a capacidade de captação de recursos utilizando a unidade Azul Cargo como garantia primária em um montante de até 800 milhões de dólares. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho